O Natal já passou e agora o foco dos comerciantes aqui no Mercadão de Taubaté é o ano novo. Frutas como a ameixa, o pêssego e as uvas enfeitam a mesa da ceia e devem ser bastante procuradas pelos consumidores. O seu Denis é responsável por essa banca há 36 anos e conta que o movimento do Natal foi bom, mas poderia ter sido ainda melhor. Os anos anteriores tem sido melhor o movimento. Não sei, eu acho que é por causa da época que caiu, que caiu no final de semana. Nos outros anos a gente trabalhava a sexta, sábado e domingo, os três dias. Um dia de venda para a gente que é bastante. E como o domingo foi o dia do Natal, não teve nada aqui no mercado. Então a gente trabalhou sexta e sábado. O que aconteceu? Sobrou mercadoria e hoje a feira está cheia de mercadoria. Então, não foi bom igual aos outros anos, mas também vendeu o suficiente para a gente manter. As frutas que a gente compra mais, que é a fruta natalina, que a gente chama, que é ameixa, pêssego, as uvas, uva niagara, que é a uva rosada, às vezes melão, frutas que são da época do Natal mesmo. Daí tem umas frutas mais requintadas, que não é todas as bancas que vão ter, que é o figo, que é a cereja, que são essas frutas, romã. São frutas, infelizmente, são caras. Não é todo mundo que pode comprar. Então algumas bancas têm, mas procura menos também por causa do preço. Já a banca do Reinaldo aposta nessas frutas mais caras para atrair os consumidores. Mesmo com o preço mais elevado, tem muita gente que abre a carteira para levar para casa a lixia e o figo, por exemplo. Tanto que as vendas foram até melhores do que ele imaginava. Eu já tenho fornecedor que já fornece para mim todo ano. Todo ano eu tenho fornecedor. Eu tenho fornecedor que é de figo, de Minas, que é lá de Virgínia. Tenho aqui de chia, que vem lá da Redenção, vem lá de Paraibuna. E vem aqui de Quiririm também para mim. Quem também está de olho nas vendas é o seu Antônio. Mas por aqui, o carro-chefe é outro, o bacalhau. O prato também é tradicional na ceia. Ele aproveita para comercializar o produto junto com outros itens, que também são bastante procurados, como a azeitona e as sementes. Nessa época, bacalhau, a azeitona, tem a passos, a ameixa e as frutas. E vende um pouco de queijo também. Cai um pouco, mas a expectativa é boa ainda. Sempre aí é 15%, 10% a menos do Natal. A gente espera um bom ano novo, com bastante de vendas. Alguns clientes já aproveitaram para fazer uma comprinha já no início da semana. Mas ainda planejam retornar ao mercado antes do dia 31. Às vezes eu venho mais vendo pêssego, vejo um pouco o preço que não está muito bom, está um pouco salgado. Mas está dando certo, está dando certo, dá para comprar, dá para ajudar todo mundo. A gente sempre consegue ajudar todo mundo. São coisas mais fresquinhas, parece que duram mais. Eu não sei bem, mas parece que duram mais. E quando você vai no supermercado, são coisas que foram colocadas na câmera fria. Então, quando você tira fora da câmera fria, elas amadurecem muito mais rápido do que essas que eu compro aqui. Então, aqui parece que dura mais. Sempre esqueço alguma coisa, não é para variar. Eu volto sempre. Pretendo voltar ainda, com certeza ainda vou voltar aqui ainda. O que está mais faltando na lista, que tem que ter na virada do ano? Olha, com certeza a lixia, que a criançada gosta muito, um pêssego, uma ameixa, um abacaxi, que eles gostam também, uma melancia. São as frutas que a gente vai mais consumir agora, né? Feitar a mesa e ainda deixar um mais saboroso no fim de ano. Com certeza. Mas quem não quer correr o risco de deixar tudo para a última hora, o jeito é antecipar as compras e pechinchar para tentar um descontinho na hora de fechar o negócio. Se o cliente vir aqui levar um pouquinho a mais, consegue um descontinho com o senhor? Sim, com certeza. Pode vir que a gente faz um descontinho para eles. Obrigado.